É com muita satisfação que eu acabo de agradecer a Deus por mais uma vitória, por mais um curso realizado na empresa que eu trabalho, a Cooperativa LAR. Esse aqui que eu estou na mão é um diploma, um título que foi cursado na própria empresa Cooperativa LAR. Um curso, concluí o PDL, Programa de Desenvolvimento de Liderança. Então, isso aqui é muito bom para pessoas que estão na batalha, que estão no objetivo de liderança. E acabei de receber esse diploma. Foi três meses nesse objetivo, cursando para conseguir esse título. Então, eu me considero hoje um profissional dedicado direto na minha função. Então, é isso aí. Todos que tiveram essa força, que tiveram esse esforço de fazer essas aulas, esse curso, estará também recebendo esse título aqui de liderança de empresa. O mais, meu muito obrigado, que Deus abençoe a pessoa.